Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. E você já sabe que logo depois do radar, depois da boa música do radar, a gente entra no ar para tratar aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa e tratamos da seguinte maneira, a gente tenta e consegue, na maioria das vezes, esclarecer qualquer dúvida que o senhor, a senhora, a senhora, o senhor tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que eu mencionei aqui no começo do programa. Escrevam para cá, telefone para cá, mandem e-mail para cá. Vou dar os endereços. Vocês podem mandar um e-mail para consumidorempauta.com.br ou então podem telefonar para 984-298-775. Querem que eu repita? Então eu repito. 984-298-775. É o telefone aqui do Consumidor e Pauta. Vocês ligam e a gente trata de colocar a pergunta no ar. Está bem assim? Então está. Vamos fazer um programa que hoje nós vamos tratar. Hoje é segunda-feira. A gente vai tratar aqui de direito do consumidor. E eu tenho um prazer renovado aqui. Tem coisas que acontecem há anos e a gente cada vez fica mais feliz de estar ao lado das pessoas que a gente gosta, das pessoas que fazem bem, das pessoas, no caso, que fundaram esse programa. Como é o caso do doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Como é que está o nosso Fórum de Defesa do Consumidor? Está bem, está bem. Vamos fazer um grande evento aí, juntamente com o Instituto Nacional de Educação ao Consumidor, que é o INEC, agora em novembro, no Barra Shop, que são marcas de respeito. Vamos homenagear e vai ser um jantar com várias propostas, onde os consumidores escolheram algumas marcas em vários segmentos de produtos e serviços que respeitam o consumidor. Então, o projeto é marcas de respeito. Eu acho que é muito importante isso, doutor Santini, destacar quem respeita o consumidor. É verdade. Porque, lamentavelmente, existem os que não respeitam o consumidor. Todo mundo já conhece a nossa posição. Diz que na relação de consumo tem bandidos e mocinhos do lado do consumidor e do lado do fornecedor. Mas a obrigação nossa, os dois lados, o fornecedor e o consumidor, tem que ter um respeito mútuo, um tratamento digno, ofertar produtos e serviços de qualidade, com segurança, pode ter algum risco. Se tiver risco, tem que assumir a responsabilidade. E hoje também estamos felizes, porque o ano passamos por um processo de eleição extremamente democrático. E aí, parabéns a todos que votaram, também àqueles que não puderam votar. Esperamos que a gente faça a melhor escolha para que esse Brasil saia desse período crítico que nós vivemos. E vai sair. Tenho certeza absoluta que o Brasil, um dia, vai dar um up, como se diz hoje em dia. E o Brasil estará no lugar em que ele merece. Eu quero, antes de começar a fazer as perguntas ao doutor Santino, mandar um recado para o senhor Euclides Zanetti, que é lá de dois irmãos. Tudo bem aí, dois irmãos, senhor Euclides? Então, que bom. E hoje à noite, quando cheguei a casa, vou lhe mandar um e-mail com o telefone que o senhor pediu aqui do professor Bonato, tá bom? Pode ficar tranquilo que já está aqui nas minhas mãos o número do telefone, o seu e-mail. E hoje vou lhe mandar esse telefone com muito prazer, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Fique aí assistindo a gente, que não custa nada e sempre é bom. Bom, doutor Santini, o senhor Hernani, ele mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele tem uma casa na praia, no Jardim do Éden. Fiz uma reforma com o empreiteiro local e mandei trocar o forro e pintar toda a casa. As pessoas normalmente fazem isso lá de vez em quando, né, quando está chegando próximo do fim do ano. Acontece que a cor que minha esposa escolheu é completamente diferente da que está na casa. O empreiteiro disse que pediu a cor indicada na loja de tintas, mas a loja de tintas diz que entregou a tinta certa. E agora o senhor Hernani está nesse impasse aí. Ele quer saber a quem que ele deve recorrer, doutor Santini. Bom, Hernani, a primeira colocação, e aí serve para todos que estão nos assistindo, quando a gente contrata um serviço, mão de obra, material, incluso ou não, etc., sempre tem que ter um contrato. Isso é fundamental, onde estabelece todas as condições, preço, forma de pagamento, prazo de pagamento e responsabilidade de ambas as partes. Isso é importante. Então, provavelmente o Hernani, mesmo que tenha pactuado informamente, é uma relação de consumo e é um contrato. Agora tem que ver o seguinte, essa escolha feita pela sua esposa da tinta que mais se adequava à casa da praia, tem algum registro, primeiro ponto de partida, se tem algum registro e a cor é diferente, quem escolheu e de quem era a responsabilidade de escolher. Isso é importante. Então, se o empreiteiro tinha esta responsabilidade delegada pelo proprietário da casa, o empreiteiro se escolheu errado ou a loja forneceu errado, ou os dois erraram, responsabilidade solidária. Ele tem que provar que ele escolheu a cor amarela. E o cara deu uma cor amarela mais pro verde, digamos. Então, ele tem que provar isso aí, tenta buscar uma solução pacificada, harmônica, não tendo, aí ele vai ter que procurar um órgão de defesa do consumidor. E aí, o órgão de defesa do consumidor, ele vai tentar fazer a mediação, ele tem poder de polícia, mas no campo administrativo apenas. Se ele quiser fazer a inversão de ônus da prova, aonde ele está falando a verdade por decisão do juiz e quem tem que provar o contrário é o fornecedor, ele tem que entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, que lá no município mais próximo tem, vai no fórum, etc. Mas tenta construir e tenta provar que ele não escolheu a cor que for colocado na casa. É, o fórum, no caso do Jardim do Éden, deve ser ali em Tramandaí, ou Cidreiro. É, Tramandaí tem fórum, tem fórum. Capão também tem fórum. Tá bom. Então, a dona Andréia, que mora em Alvorada, ela foi recarregar o celular, pois os créditos que ela tinha acabaram. Pedi para colocar 30 reais, mas a atendente ao cobrar disse que seriam 32 reais. Mais, questionei e ela me informou que é uma taxa de serviço cobrada pela lotérica. E ela quer saber se isso está certo, doutor Santini. Bom, Andréia, eu faço alguma recarga, de vez em quando, até em supermercado. Até em supermercado a gente faz, não paga absolutamente nada. Então, para mim, não procede. Agora, Andréia, tu tem o comprovante dos 32 reais, 30 da recarga e os dois da taxa de serviço? Bom, se tiver, aí teria que verificar. Uma lotérica como um banco, quando a gente deposita um valor, etc., na mesma rede bancária, não tem custo nenhum. Então, provavelmente, a lotérica, ela ganha, não do consumidor, ela ganha pelo credenciamento que ela tem junto à Caixa Econômica Federal, por serviço prestado. Então, em tese, Andréia, não deve ser pago. Não existe essa possibilidade. E aí, se você não tem o comprovante, que acho que deve ter, questiona. E na próxima vez, vai num supermercado, vai em outros lugares que não tem taxa de serviço. É um lugar que não cobre. Tanto é que a recarga de celulares são múltiplos, normalmente, de 10, 10 em 10, 20 em 20, etc. Então, não tem custo adicional nenhum. E se tem um custo adicional, por que a lotérica não colocou lá um cartaz? Olha, recarga tem que ter aqui, custa 2 reais para recarregar. Aliás, todas as taxas de serviços bancários devem ficar expostas para que o consumidor, antes de tomar a decisão de contratar um serviço, ele possa saber que preço ele está pagando. Se eu não quero pagar aquele preço, eu não pago, né? É. O senhor Ronaldo, que mora na cidade de Gravataí, contestei os juros que considerei abusivos na compra de um carro que fiz num financiamento bancário. Quitei o carro e decidi comprar um mais novo. Ao preencher o cadastro, o vendedor me disse que o banco não liberou o financiamento. O vendedor me disse que eu havia contestado os juros e o banco não liberou o financiamento que o seu Ronaldo solicitou. Ele quer saber se o banco pode fazer isso, doutor Santino. Não, não pode, Ronaldo. É uma discriminação lamentável. Primeiro, destacar a posição do Ronaldo, que foi proativa e serve como exemplo para os demais consumidores. Ele fez um financiamento, considerou depois que já tinha adquirido o primeiro carro, que tinha cobrança abusiva de taxas e juros, ele questionou judicialmente. Isso é um direito que qualquer consumidor tem. Tanto é que a justiça mandou determinar o recalco de taxas e juros e ele quitou o veículo. O que que esse banco fez? Eles têm um cadastro paralelo, que a gente chama de score. Isso os lojistas têm, que não é legal, não é legal e a gente tem dificuldade de provar e aí ele discrimina num próximo financiamento. Ronaldo, eu diria o seguinte, se tu tem como provar, entra com uma ação na justiça por dano moral, pode ser juizado especial. Você tem como provar. Caso contrário, troca de banco. Hoje, financiamento de automóvel tem 500 bancos e compara a menor taxa e o menor juro. Aliás, o vendedor do automóvel tem quase que obrigação e faz questão às vezes de orientar o comprador, olha, eu vou conseguir uma taxa mais barata, porque ele quer vender o carro, né? Claro, ele ganha comissões para isso. Então, Ronaldo, não te preocupa. Faz isso que o doutor Santini disse aí. A dona Virgínia mora aqui em Porto Alegre. Ela, olha que interessante isso aqui, não é com uma pessoa que acontece, acontece com muita gente. Tem uma dívida com uma empresa e já acertei a data em que farei a liquidação. Mesmo assim, a empresa de cobrança segue me ligando, inclusive mais de uma vez por dia. Será que até pagar a dívida, ela põe aqui que será no dia 25 de outubro, foi o dia que ela combinou, que ela vai pagar. Será que até esses dias eles vão continuar ligando? Ela quer saber se ela pode tomar alguma providência, doutor Santini. Olha, dona Virgínia, não, eles não podem perturbar a tranquilidade, o ambiente familiar com telefonemas, nem no trabalho, muito menos no ambiente familiar. Não pode. E mais, a Virgínia já combinou. Agora, essa empresa de cobrança é uma preposta da credora. Na realidade, a empresa que tem o crédito com a Virgínia deve ter colocado alguns devedores junto a essa empresa que, por sua vez, fazem esse tipo de trabalho. Isso é constrangimento, isso não pode. A dona Virgínia, se gravar ou tiver testemunha, ela pode entrar contra a empresa e contra esse fornecedor que ela já acertou o pagamento para o dia 25, exigindo o dano moral. Tá certo. Agora, se ela quer pacificar, vai lá onde ela combinou que vai pagar dia 25 e informa. Olha, eu vou dar a última chance. Se me ligar de novo, estou entrando com uma ação contra vocês e contra a empresa. Tá certo. Agora, é impressionante, né? E como tem... E eles não têm... Não, não tem limite. Eles ligam sábado, eles ligam domingo, eles ligam sete horas da noite, sete horas da manhã, qualquer hora eles ligam. E tem uma lei aqui, uma lei estadual, que é a lei não perturbe, não é só para... A cobrança já está no Código de Defesa do Consumidor, mas tem uma quanto à venda de produto e serviço não pode invadir a nossa tranquilidade, o nosso domicílio, o trabalho, ofertando produtos que a gente não pediu. Então, a gente tem o limite e a obrigação de cadastrar o nosso telefone para bloquear qualquer interferência de anúncios inoportunos. A dona Ana Lúcia mora na cidade de Mostardas. Tentei fazer um empréstimo bancário, ela disse qual é o banco aqui, e o gerente me disse que eu teria que adquirir um consórcio para que os juros ficassem mais baixos. Pedi que me fornecesse um documento, dizendo que eu tinha que adquirir um consórcio, e o gerente se negou. Gostaria de saber se sou obrigada a adquirir o tal consórcio para fazer o empréstimo. Não, não, é Ana Lúcia aí de Mostarda. Não, isso é venda casada, é crime, tem que ser denunciada, tem que ser denunciada na delegacia aí de Mostarda. Lá é a delegacia da polícia, que ela representa a delegacia também do consumidor. Então, venda casada é crime. Então, o vice, ela foi muito esperta, Ana Lúcia. Então, o senhor me fornece um documento que o senhor vai me liberar o empréstimo desde que eu compro um consórcio. O cara não vai botar isso. Então, volta lá e diz o senhor, o senhor vai me dar o empréstimo e leva uma testemunha. Se ele fizer essa proposta indecorosa, esta oferta de venda casada, a senhora sai dali e denuncia o banco e o gerente na polícia civil. E aí, Ana Lúcia, esse tipo de coisa, a gente tem que não só mandar para o nosso programa e alertar, mas tem que avisar todos, esse banco não gosta de consumidor, quer explorar as pessoas. Então, tem tantos outros bancos, faça uma pesquisa, provavelmente o senhor vai achar juros mais baratos sem uma proposta indecorosa. É verdade. Doutor Santini, uma pergunta que chegou agora da dona Vera, que mora aqui em Santa Maria, ela disse que fez uma compra numa rede de lojas, uma grande rede, ela disse qual é a loja aqui, só que ela achou estranho que, ela deve ter comprado no cartão, que o valor mínimo da fatura é quase igual ao total da fatura. E ela disse que achou estranho isso, o valor mínimo é quase igual ao total da fatura. Se ela comprou R$100,00 e disse que o valor mínimo é R$90,00, não pode. Qualquer lojista, qualquer estabelecimento comercial, qualquer fornecedor que trabalhar com o cartão não pode estabelecer valor mínimo da prestação. A opção de fazerem tantas vezes, em uma vez, duas, três, quatro, dez, nós temos condições que quem está vendendo oferece uma compra que pode ser paga pelo cartão, pago em cinco vezes sem juros. Que é satisfatório porque eu não pago juros. Mas tem outras condições que aí a gente paga taxa e juros. Bom, mas não pode estabelecer uma prestação mínima, não pode. Por exemplo, eu vou num posto, vou gastar R$10,00. Se ele está trabalhando com o cartão, ele não pode dizer, não, mas a compra no cartão aqui é só a partir de R$20,00. Não pode. Denuncia no Procon aí em Santa Maria, aliás, tem um excelente Procon aí em Santa Maria, que são nossos parceiros. Denuncia esta loja porque ela deve estar fazendo não só com a Vera, mas com outros consumidores. Então, faça isso aí. Tá bom, dona Vera. Se a senhora não ficou satisfeita com a resposta, qualquer coisa, liga para a gente novamente. Fale com a Silvia aí, que foi quem lhe atendeu e vamos esclarecer esse assunto definitivamente. O senhor Pedro mora aqui em Porto Alegre e a pergunta do senhor Pedro é a seguinte. Pergunta se o motorista que atende via aplicativo pode cobrar uma taxa extra, além daquilo que paguei via cartão de crédito. Liguei para a empresa do aplicativo e me disseram que não poderiam fazer nada. E ele quer saber se é verdade isso. Pedro, não pode cobrar, tanto é que o aplicativo já define antecipadamente, a gente escolhe, tem vários aplicativos, escolhe o trajeto, escolhe o tipo de carro e já vem o valor. Não tem taxa suplementar ou complementar. Agora, o Pedro deve ter falado com uma pessoa que não representa bem esse aplicativo. Então, investiga e denuncia, porque não pode cobrar. Então, não interessa se é R$2 ou R$3. Então, Pedro, se nega a pagar e manda ele cobrar depois, porque a corrida foi conclusa antes, foi definida antes. Terminou, é R$10, R$10 e não tem que botar mais R$2. Não tem. Aliás, a gente não dá nem gorjeta para quem usa o aplicativo, porque a gente não trabalha com dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, é o valor exato da corrida que é previamente estabelecido. Agora, é impressionante, não é, doutor Sérgio? Tem muito motorista e, felizmente, são alguns. São poucos. A maioria, não. A maioria é gente honesta que se aproveita. Diz, olha, custa tanto a corrida aqui, mas o senhor vai ter que me pagar mais tanto porque eu vim e tal. Isso não existe, não é, doutor Sérgio? Ontem, ontem deu uma reportagem, parece que foi no Fantástico, uma corrida que custava assim R$70,00, o R$170,00, a pessoa que era uma jornalista se passou, era um golpe num aeroporto, se passou por uma italiana, cobraram R$350,00. É, viu só. Então, e aí eu fico brigando por cliente, mas tratando de uma forma desrespeitosa. E ainda mais um turista. Esse turista diz assim, poxa, no Brasil não dá para andar de táxi. É, é aquilo que eu digo, um cara desse não vai voltar mais para o Brasil. Aí é que eu digo que o doutor Santini e o Fórum de Defesa do Consumidor vão fazer uma excelente, uma atividade maravilhosa que vão premiar, vão destacar o fornecedor que atende bem o cliente. que respeita o consumidor. É, exatamente. Aliás, o nome do evento é Marcas de Respeito. Marcas de Respeito. O povo lançou agora a chamada principal, respeito como uma palavra fundamental em todas as relações interpessoais, de relação de consumo, etc. Então, isto tem que predominar sempre. Tem que predominar sempre. O Gustavo, aqui de Porto Alegre, comprou um ar-condicionado para colocar no quarto da mãe dele, que é uma senhora idosa, doente, que fica acamada o dia inteiro. O vendedor disse para o senhor Gustavo que o ar-condicionado era extremamente silencioso, só que faz um barulho muito alto, perturbando o sossego da mãe do senhor Gustavo. Ora, uma senhora doente, idosa, que está na cama, certamente tem problema, se o senhor quer ficar no silêncio. Aí o vendedor disse que o problema aconteceu na instalação do ar-condicionado. Mas o instalador foi indicado pela loja. Quer dizer, a loja indica o instalador que não sabe instalar. Bom, sei lá. O senhor Gustavo quer saber se ele pode fazer alguma coisa, doutor Santino? Pode, é claro, Gustavo. Primeiro, hoje não existe mais ar-condicionado barulhendo. Não, não existe. Mesmo que o vendedor tenha dito, ah, eu não disse isso. Não. Hoje todos os ar-condicionados são extremamente silenciosos. Então, procede. Agora, o seguinte, quem indicou o instalador foi a loja. Ela é corresponsável. Então, ele aciona, vai lá, fala com o gerente, Gustavo, fala com o gerente o seguinte, eu ainda, se vocês não fizerem o reparo, seja da instalação ou do aparelho, através da assistência técnica, eu vou mandar fazer, vou pegar três orçamentos, vou mandar fazer e vou entrar com uma ação contra vocês e o instalador. E, inclusive, vou solicitar dano moral. Porque essa senhora que está doente, ela não pode agora sofrer de uma outra doença que é dor de cabeça, provavelmente. Ou não pode ter a tranquilidade de poder descansar, já que a situação dela é delicada. Então, Gustavo, faça isso aí, volta no gerente e diz, olha aqui. E pega um laudo, porque o cara argumentar que foi instalação, não sei. Então, pega um laudo de um terceiro, se tiver custo, você vai buscar no juizado especial depois, não tem outra alternativa. Mas vai conversar com o gerente. E se for defeito no aparelho, entra em contato também com a fábrica. Claro. Doutor Santino tem toda a razão. Não existe ar-condicionado? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Esses splits aí, essas coisas, são ar absolutamente silenciosos. Ninguém ouve nada, né? Esse homem é o gatinho que não gosta muito, quando o vento está muito em cima dele lá, ele fica, o alfa fica meio irritado. Mas isso é só, né? Um barulho não faz. Tem uma telespectadora que pede para não ser identificada, a Anônima, ela faz mais ou menos, diz que faz mais ou menos dois anos que ela adquiriu um plano de uma operadora de serviço telefônico, que incluía internet e telefone fixo. Passado todo esse tempo, nunca usei o telefone fixo. Então liguei para a operadora informando que não desejo mais o telefone fixo, pelo qual pago uma taxa mensal. A atendente informou que se eu desligar o telefone, perco a internet. Ela quer saber se a vendedora está certa, doutor Santini. Não, nossa consumidora anônima tem todo o direito, a gente não precisa se identificar, ela tem todo o direito de fazer a pergunta como ela fez. Essa é uma prática, não é só dessa operadora. Eu sei qual é a operadora, eu já fui para uma outra operadora mais ou menos desse padrão, me exigiram a mesma coisa. Eu não aceitei. Falei com um vizinho meu e aí tem uma... Antigamente a internet precisava do telefone fixo. Precisava. E a gente recomendava lá atrás o seguinte, para gastar menos a gente usava a internet através do telefone fixo de madrugada, onde o custo das ligações eram menores. Então não procede. Denuncia, consumidor anônimo, denuncia esta operadora na Anatel. E aqui tem o telefone. Anatel é fácil, 1331 ou 1332, que é a sala do cidadão. Ela liga e já denuncia. E outra, manda cancelar. Faz um registro, faz uma chamada pelo 0800 dessa operadora e diz, olha, não fala nada, diz, eu quero cancelar meu telefone fixo. Ou seja, eles são obrigados a catar a recomendação do cancelamento, não precisa dar nenhum motivo e pega o protocolo. Que coisa séria, né? Telefone fixo. Lá em casa nós somos três pessoas. A minha filha, a minha mulher e eu. Todo mundo tem telefone celular. Não usa nunca o telefone fixo também. Então a senhora me deu uma... Fez uma pergunta aqui, telespectador, que me ajuda muito. Me ajuda. E com a ajuda do doutor Santini aqui, então estou feito na vida. Segunda, amanhã eu já vou tratar de desinstalar meu telefone fixo. É, de ligar para na tela, exato. Doutor Santini, eu quero só aproveitar mais uma vez, porque às vezes as pessoas não pegam o começo do programa, avisou o seu Clíde Zanetti, que hoje vou mandar um e-mail para ele, dando o telefone do professor Bonato. Doutor Santini, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa. Faz anos que a gente conversa nesse programa. Faz, né? Uns 15 anos. É, por aí. É coisa prazerosa. É verdade, eu me sinto bem. Muito obrigado, doutor Santini. Volte sempre e aproveite bem a semana. Igualmente, muito obrigado e boa semana a todos. Lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei aqui, seis e meia da tarde, outra tarde, direito do trabalho. E comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto